Não, para! Chega de enrolação. Não, filho, eu tô tenso, eu estou tenso. Eu quero premiar logo. Eu fico tenso, eu fico emocionado. Você precisa respeitar as minhas emoções. Porque eu vou sortear agora um cento salgado que tu diz da Tênis e não vou comer um! Realmente. Isso é verdade. Cem salgados eu não vou comer um! Não vai. Então vamos lá. Nathé, olha aí agora. Gente, olha tanta gente que participou. Ó, você fala para, tá? Eu tô até fechando o olho. Parou! Final do telefone 8887. Suzete Sueli Jorge Moraes.